Eu ia pedir ele um cigarro para me fumar e ele me queimava. Ele falava que se eu quisesse, era para me se prostituir e comprar o que eu quisesse. E ele ia me deixar igual uma noiada para eu estar me prostituindo por 20 reais para me estar sustentando a casa, que ele já não ia sustentar mais. O relato é de uma jovem de apenas 23 anos que foi brutalmente agredida pelo ex-companheiro. Priscila usa um lenço para esconder o que sobrou dos cabelos arrancados à força com uma faca. Não sorri porque um dos dentes foi quebrado com um martelo. Mãe de uma menina de um ano de idade, ela foi espancada pelo homem que acreditava ser o grande amor. Nas fotos, Priscila aparece feliz ao lado de Rafael Eduardo Orquiza de Oliveira, de 28 anos. Os dois tiveram uma união estável, até que após agredir Priscila, Rafael fugiu. A Priscila e o Rafael se conheciam desde a infância, mas se reaproximaram há cerca de dois anos, quando se reencontraram em uma festa. Lá eles ficaram juntos e resolveram então engatar um relacionamento. Foram morar inclusive na casa da mãe do Rafael. Três meses juntos e a Priscila ficou grávida. Momentaneamente, nesse mesmo período, o Rafael também acabou indo preso por receptação. No início do relacionamento, segundo a Priscila, o Rafael se mostrava atencioso, era carinhoso, prestativo. Mas, meses depois, o ciúme começou a fazer parte desse relacionamento. E o Rafael se transformou num homem possessivo. E as agressões foram ficando cada vez mais constantes no dia a dia do casal. Priscila visitava Rafael na prisão. Depois que ele saiu, se mostrou ainda mais violento. Começou com ele mexendo no telefone, no Facebook. Aí eu acordei e ele pegou e falou pra mim assim, você está me traindo, você me traiu. Dali ele começou a me bater, a me espancar. Ele levou a minha menina pra outro resinto, pra estar terminando de fazer. Foi quando ele cortou o meu cabelo. E nisso, a todo momento, me agredindo. E até terminar com a quebra dos meus dentes. Que foi o momento que eu mais sofri. No dia do crime, o Rafael pediu que uma pessoa cuidasse da bebê, de um ano de idade, filha do casal. Cortou os cabelos de Priscila usando uma faca. Depois, a trouxe pra cá, pra linha do trem. E foi aqui que, usando uma espécie de martelo, ele arrancou um dos dentes. Com muita violência, Rafael disse que queria ver ainda mais sangue. Priscila tinha medo de pedir socorro, por conta da filha que não estava na companhia dela. As agressões duraram quase dois dias. Priscila nunca havia antes sido vítima de tortura. Conseguiu pedir socorro. E foi resgatada em uma situação dramática. O vídeo gravado de um celular foi feito por familiares de Priscila. Ela foi resgatada pela mãe e um irmão. Bastante machucada, mal conseguia falar. As marcas de tortura ainda estão espalhadas pelo corpo. Nos braços e ombros, há também queimaduras provocadas com um cigarro. Priscila registrou um boletim de ocorrência. Mas o ex-companheiro ainda não foi encontrado pela polícia. Com medo, a jovem vive numa prisão domiciliar, escondida. Tentando criar a filha, também privada de liberdade. Esperando que a justiça seja feita. E que o homem que a torturou vá para trás das grades. Antes que outras mulheres também se tornem vítimas. Você em algum momento pensou que fosse morrer? A todo momento eu pensava que era por um triz. Porque ele chegava com a faca perto do meu pescoço. Ele chegava com a faca perto do meu corpo todo. Falava que não tinha jeito. Que aquilo para ele já não estava dando. Que ele queria ver mais sangue. Então a todo momento eu via que não tinha jeito. Que eu tinha que lutar pela minha vida. Que eu tinha que lutar pela minha vida. Que eu tinha que lutar pela minha vida.